Música 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 Man eles ficam atacando o G-Man E o G-Man na boa Olha a cara dele Que pouco me importa Música Música G-Man vs Zumbi Música 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 Eu morri ela não Música uma área de quem, motão? tem uma arma a arma do zé que pode matá-la tem a arma do zé que pode matá-la a arma do zé, que pode matá-la Nossa, o teletransporte é legal, cara. Vamos teletransportar. Como é que você pode teletransportar, cara? É, teletransportado. Você teletransporta pessoas? Não, é duplicado? Duplicado. 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 É, duplicado. Uma dupla legal. Breakdancing Container. Nossa, tem o Sonic aqui. Zaneck Ball. Zaneck Ball. Deve machucar você se tá perto desse container, que você não acha. Tchau. 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 Tchau.